Está a confirmação do time da República Dominicana de Valdez, de Martes, de Arias, de Rivera, de De La Cruz, a capitã da equipe de Martínez e a Líbero Castillo, a pequenina Castillo de 1,67m, 22 anos e que lidera a estatística de defesa, apesar da campanha muito ruim da República Dominicana. Olho nessa Dominicana, camisa 5, que é dirigida pelo brasileiro Marcos Kivieck, que há seis anos comanda a República Dominicana. E aí vem o Brasil, jogando hoje de azul e tem mexida, tem Fabiana mantida, mas tem Carol como central, Gabi, Tandara, Natália, Fabiola e Camila Bright. Apenas a Fabiana e a Camila Bright, das consideradas titulares. No mais, olho em Natália, em Tandara, em Gabi, em Carol e em Fabiola, Zé Roberto mexe. Mas hoje nós temos um time, não é só o time titular que o Brasil tem não, é um time forte, mesmo o time reserva, dito reserva, é um time bastante competitivo. Pode ter certeza que os meninos não vão decepcionar, vão entrar com tudo para a partida. É o momento, se há esse momento, e o Nauber já destacou isso, que seja com o Brasil então classificado. Aliás, além do Brasil, só o Japão, por ser o país sede, está garantido na fase final, que começa na próxima quarta-feira. E a seleção vem aí, com Fabiola, hoje substituindo a Dani Lins. A gente vê ali a Carol, Tandara, Natália e a equipe do Brasil que vai buscar manter essa invencibilidade. O Brasil com sete jogos, sete vitórias, apenas três setes perdidos. Vai enfrentar pela segunda vez a República Dominicana neste Grand Prix. Se enfrentaram recentemente, no último dia 3, ainda na primeira semana de jogos, lá em Sassari, na Itália. Sem nenhuma dificuldade, o Brasil aplicou 3 a 0. E naquela oportunidade, a Fernanda Garay foi a principal destaque, com 15 pontos marcados. Os últimos três jogos entre Brasil e República Dominicana, aliás, são três vitórias do Brasil. E só um sete perdido. Vamos então para o começo de partida, sacando para a seleção brasileira, a levantadora Fabiola. É o segundo compromisso no Brasil, em Bangkok, na Tailândia. Encerra amanhã sua participação contra a seleção dona da casa. Sacando Fabiola, começa Brasil e República Dominicana para você aqui no Sport TV. Já começa com o ponto de Ribeira. Encarando ali um bloqueio duplo da Carol com a Natália. Primeiro ponto do jogo é Dominicano. Vai para o saque Rivera. Saque para cima da Natália. Fabiola, primeira vez que ela chama ali para o jogo a Natália na saída de rede. Castilho, volta para o alto de manchete. Passa de graça a Martínez, mas a bola cai na quadra brasileira. A bola até despretenciosa, né? Dá uma olhada, ó. Deixa para mim. Aí ninguém vai, né, Nauberto? Deixa que eu deixo e a bola cai no meio, né? Alguém tem que chegar e assumir essa bola. Aí faltou comunicação, faltou atenção. Vem Fabiola colada na rede. Linda a bola com a Carol. Primeiro ponto brasileiro de Ana Carol Central do Rio de Janeiro. Já aderir essa situação do time reserva jogar. É interessante também, porque o Brasil já classificado. Todas as meninas tentando mostrar algum valor, tentando aproveitar a oportunidade. Certeza que elas todas vão com tudo para a partida. E aí vem Natália, vai jogar ao lado da Carol, né, no Rio de Janeiro. Natália está voltando para o time do Bernardinho. Passa e chega alto na Dela Cruz, tem bloqueio brasileiro, volta fora. 3 a 1 para a República Dominicana. E essa é uma das jogadoras a ser marcada na equipe da República Dominicana, né? Uma jogadora bastante forte no ataque. É a captando o time. Dela Cruz. Olho nessa aí também, né? Martínez. Levantamento de Fabiola para a entrada de rede na Gabi. Esforça-se o time dominicano. Puxou Martínez. Camila Bright com o passe na mão da Fabiola. Vai insistir com a Gabi. Ano passado fez um Grand Prix maravilhoso, né? Com a volta da Jaqueline. Ela perdeu a sua condição de titular, mas... Quando entra, quando é chamada. Mostra muita categoria, muito talento. Que personalidade tem essa menina, né, Nauber? Exatamente. Ainda é uma jogadora em formação, mas muito corajosa. Quem ganha é o Brasil, né? Sacando o Carol. 3 para a República Dominicana, 2 para o Brasil. Que tenta o empate nesse bloqueio. Vai ficar com a chance do contra-ataque. Natália no passe de toque para a Fabiola. No meio com o Fabiana. Lá atrás, Natália. Junto com a Melatandara, vem Gabi para soltar a mão. E com inteligência no bloqueio dominicano para empatar o jogo. Mais um ponto para a Gabi. É o segundo consecutivo. Seleção Brasileira reage. E empata. E para você que vai se ligando agora no Sport TV, o nosso abraço, o nosso carinho. Seja muito bem-vindo aqui ao Canal Campeão. Madrugada neste sábado, você torcendo para a seleção brasileira. Viveira vai passar de novo de graça. Está aí a Fabiola com uma vasta distribuição nesse comecinho de jogo. Ponto de Fabiana. As nossas centrais, Fabiana e Thaísa, fazendo um Grand Prix espetacular. As duas sendo determinantes nesses grandes resultados do Brasil. Fabiana, capitão do time, não quer descanso não. Está em quadra, quer jogar. Outra vez o saque da Carol. Viveira. Bola vai chegar na mão da Marta. O passe sai alto. Dela Cruz deu uma triscada na Natália. Quatro para o Brasil, quatro para a República Dominicana. Ainda hoje tem mais Grand Prix de vôlei. 10h40 da manhã no Sport TV3, Itália e Alemanha. Alemanha que ingressou na zona de classificação e dali não quer mais sair, né? Está em quarto lugar, como a gente mostrou. Bela, o ponto da Tandara. Também precisando de uma atuação grande, né? Atuação convincente. Ela que se lesionou no torneio de Montreux. Está voltando agora, depois de um problema no tornozelo. E ela com toda a sua força de ataque tem que ser uma grande opção de reposição, né? Para a seleção brasileira que tem uma aposta titular a Sheila. Bom o saque da própria Tandara. Tanto que o Brasil, de novo, mais um contra-ataque. Fabiola, né? Se passe alto para a Gabi. Solta no comecinho de jogo o terceiro ponto dela, o sexto do Brasil. Solta a Gabi e solta a Fabiola. Até agora, situação perfeita, distribuindo e dando as bolas perfeitas para todas as jogadoras. Vai ser parceira da Fernanda Garay, né? Fabiola no Dínamo Krasnodar da Rússia. Outra vez o saque da Tandara. Bom o saque, já quebra o passe. Castillo no passe de manchete para Martínez. Saiu lá de trás da linha dos três para botar a bola no chão. É ponto de Martínez, ponto da República Dominicana. Para Elin, Elizabeth e Martínez. Dois metros de altura. Dezoito anos. Sacando a capitã, Dela Cruz. Jogadora de 1,88m. Natália, a bola chegou de novo nas mãos da Fabiola. Ela vai brincando com a Gabi. Até agora, nessa recepção, muito bem. Funcionando de forma eficaz. E a Fabiola, aproveitando esse bom começo da recepção, distribuindo de forma perfeita. Aliás, a recepção que deu muita dor de cabeça ontem contra os Estados Unidos nos dois primeiros sets. Depois o time se ajustou. Mas foi uma dificuldade imensa que teve a seleção ontem no passe. Tandara, lá de trás. Martínez para o alto com o Castillo. Buscou a entrada de rede. Aqui tem bloqueio brasileiro. Belo bloqueio do Brasil num triplo. Aí você vê todo o esforço da Castillo com a Ribeira. Vem o bloqueio triplo. Ponto de Fabiana. É o oitavo ponto do jogo. Por isso, primeira parada técnica com o Brasil na frente. A gente viu ali, de passagem José Roberto. Tem outro jogo acontecendo em paralelo. Jogo do grupo I. Em Macau, a Coreia do Sul vai derrotando o Japão por 1 a 0, 25 a 22. Nessa chave, reúne-se Japão, Coreia do Sul, Chile e Sérvia. Nesse final de semana, em Macau. Dessas seleções, a Sérvia vai buscando a sua classificação. Hoje tem pontuação de classificada, mas nos critérios perde para a Alemanha. A Coreia do Sul aí está querendo se aproximar desse bloco, mas vai precisar de resultados, inclusive os paralelos. Castillo. A bola não era tão fácil para a Ribeira. Volta para Castillo. Marte. Vem para a inversão. Pancada na bola. Tem defesa do Brasil. Fabiana mergulha, mas não alcança. Ponto de Arias. Ponto da República Dominicana. Brasil, 8 a 7. Pela segunda vez já na partida, com a bola vindo de graça, o Brasil desperdiçando a oportunidade de construir um contra-ataque. Neste domingo, 6h30 da manhã, o Sport TV transmite Brasil e Tailândia. E a 1h10 da tarde tem Alemanha e Rússia, os dois jogos ao vivo no Canal Campeão. Sacando a levantadora Marte. Gabi passa na mão de Fabiola. Tem Fabiana nessa diagonal linda. 9º ponto do Brasil no jogo. É um ou outro erro, né, Nauberto? No mais, uma atuação até bastante convincente, consistente. Sistema ofensivo, muito bem, até agora. Os vacilos foram nas duas bolas que vieram de graça. Que foram as bolas mais fáceis, né? E você que está ligando a sua televisão agora, né? Está vendo aí a Natália, a Gabi, perguntando se cadê a Sheila, cadê a Thaísa, cadê a Jaqueline? Titulares preservadas. E que defesa fez a capitã Fabiana? É hora do bloqueio. Márcio passa e sai alto na Martínez. Vai insistir Carol. Que pena não passou. Ponto das dominicanas. Vamos dar uma olhada de toda a movimentação da Carol. Olha o tapinha que dá a Martínez, até por ser muito alta. Não precisou de muita coisa não, né? Dois metros de altura. Tapinha o suficiente para complicar a vida da Carol. Sacando Arias. Fabiola. Outra bola ali para a Natália. Pela entrada de rede, o Brasil vai se dando muito bem. Seja com o Gabi, seja com a Natália. O Brasil na frente, 10 a 7. O importante também é a Natália. Entrar no ritmo mais forte, né? Ganhar mais força no ataque. É uma jogadora muito importante. Pode fazer duas posições, inclusive. Jogar de ponteira passadora e também de oposta. Aí o saque da Fabiola Castilho com a bola na mão da Marta. É cravada para o chão. Que bola da Valdez Vargas. Aí o Kiviek. Conhece muito bem o time brasileiro, né? Assistente do Zé Roberto entre 2003 e 2007. Conhece os detalhes, apesar da seleção mexida. Mas tem os caminhos para tentar superar esse time do Brasil. E vem num bloqueio maravilhoso agora de Valdez Vargas. Para encostar. Vargas fechando todos os espaços para a Carol. Olha só que tocasso. Fiquei até na dúvida ali. No primeiro momento, se a bola tinha passado tão para baixo que foi o bloqueio. O Brasil sendo exigido, sendo testado. Outro saque da Ribeira. Passe na mão da Fabiola. Inversão para a Natália. Mais um bloqueio e o ponto de empate. Dois consecutivos. E dessa vez a Delacruz sozinha, né? Bloqueio simples. Não pode entrar para baixo, não. Bloqueio simples é só tirar na diagonal. Tem vários espaços para poder passar. Terceiro ponto de bloqueio das dominicanas. Dos dez até aqui no jogo. Não teve chance agora o bloqueio dominicano. Que bola da Natália. Exatamente isso. Aproveitar toda a envergadura, toda a altura. Olha como ela pega praticamente por cima a bola. Isso era para ser a resposta imediata, né? Bem fez aí a Natália que vai para o saque com o Brasil. Um ponto à frente. Martínez. Passe já não sai legal na mão da Marte. Dois toques. Errou a levantadora dominicana. Seleção brasileira agradece. Mas comemora 12 a 10 Brasil. Moto velocidade. Daqui a pouco, 7h35 da manhã, o Sport TV 2 transmite os treinos para o grande prêmio de Berno. Outra vez o saque da Natália. Muito bom o saque do Brasil. E outra vez o ponto. A condução. A condução. Marcada a condução da Víbero da República Dominicana. Vamos ver. Está certo. A bola já tinha passado da cabeça. Ela buscou lá de trás. Bem marcado. Quem pediu o tempo foi o Marcos Kiviek. Três pontos à vantagem do Brasil. O que vem é bastante agitado. Cobrando muito da sua seleção. O que participa do Grand Prix desde 2004. De lá para cá. Em todas as edições. E tem como melhor retrospecto. O oitavo lugar em 2006. E em 2010. 2010 já sob comando do Marcos Kiviek. No ano passado não passou do décimo lugar. A equipe da República Dominicana. Martínez com a Marte. Passe alto na Dela Cruz. Usando o bloqueio brasileiro. Cobertura da Camila Bright. Bola para a Tandara. Explode no bloqueio dominicano. Contra-ataque de Fabiola para a Gabi. Bota para o alto Marte. Castillo. De manchete. Fica distante para Martínez. Ataca no fundo. O ponto é longo. Vem Tandara. Mão direita na bola. E é ponto do Brasil. Bom rali. Bom contra-ataque. Boa levantada da Carol. Que fez essa função agora no contra-ataque. E a Tandara estourando alto. Forte. Dessa forma. Dificilmente a bola volta. E aí solta o sorriso. Começa a ficar mais fácil de jogar. Vai tirando aquela tensão. 14 a 10 Brasil. Vem Martínez. Bloqueio brasileiro. Aí a Carol. Sorridente. Fez uma grande Superliga pelo Rio. Olha a Carol. Cheia de autoridade para parar Martínez. Exatamente. Ela que tem como. Bloqueio seu principal fundamento. Jogadora de 1 metro e 83. Tem só 23 anos a Carol. Continua bem no saque a Natalha. Bola colada para a Dela Cruz. E o time dominicano consegue a virada. 15 e 11. Como pega alto, né? Vamos ver nessa imagem. Olha só. Cima do bloqueio da Tandara. Não é um bloqueio qualquer. E aí a Martínez. Usando praticamente todo o furo de quadra para o saque. E para isso, para o erro. Bom para o Brasil. Tem 16 pontos a seleção do Zé Roberto. Com isso, 5 pontos de vantagem na segunda parada técnica do jogo. E neste sábado tem homenagem no Sport TV. Os 60 anos do craque júnior. Vão ser celebrados com um amistoso de futebol. Que vai reunir muitos jogadores do passado. Craques, né? Do passado e também do presente. O Sport TV transmite tudo ao vivo neste sábado. A partir de 9h20 da manhã. Não perca. Leovegildo Lins, Gama Júnior. Grande Júnior. Parece todas as homenagens, né? E o Sport TV lá, né? Acompanhando. Não poderia ser diferente. Nosso parceiro. Hoje comentarista da Rede Globo. Uma grande figura. Um grande ser humano, né? Sessentão. Agora o Júnior assim como o Zé Roberto. Quem diria, né, Nauberto? Já estão chegando nos 60, né? Exatamente. Para a gente que viu o Júnior jogar, né? Que viu o Zé Roberto ser campeão olímpico novinho. Antes dos 40. A gente se dá conta que o tempo passa para a gente também. Para todos nós. Sem dúvida nenhuma. Sacando o Brasil com a central, Carol. Saque na diagonal. Bom saque para cima da Castilho. É ponto do Brasil. Chama atenção a questão da desenvoltura do time, né, Nauberto? A seleção está solta. Está bem. Apesar, né, do time estar sem ritmo de jogo. Esse time é o time que joga contra o time titular nos coletivos. E tem uma exigência sempre muito grande. Aí o levantamento da Marte para a Dela Cruz. Diagonal curtinha, de novo. É a jogadora que mais usa esse potencial de ataque. Tem sido bastante exigida. Tanto é que ela chega ao seu quinto ponto e empata com a Gabi, sendo a principal pontuadora. Ela ataca fácil. A gente vê que não faz dificuldade nenhuma em virar certas bolas. Mas para outras jogadoras é sempre difícil. Mais um bom ataque da Gabi. Você falou que não faz tanta força para atacar. E a Gabi, hein? A Gabi está indo pelo mesmo caminho, né? Uma característica um pouco diferente. Ela já não é aquela jogadora de força. Está se transformando em uma jogadora bastante técnica. Que utiliza todos os golpes. É assim que a ponteira passadora tem que jogar. Saque de Tandala. A bola vai chegar na mão da Marte. Pela entrada de rede com o Dela Cruz. Bloqueio já cresce. Castilho com o Marte. Insiste para a Dela Cruz. Na largada e o time dominicano se complicou. Está aí o Brasil no contra-ataque com o Fabiana. Com capricho, com carinho. Para a Gabi. Também larga. Outra vez o ponto é muito disputado. Vem Martínez. Tira a República Dominicana do sufoco. Aproveita o contra-ataque. Brasil 18-13. Fabiana chegando um pouco atrasada. Ficou aquele espaço no meio do bloqueio. Foi justamente ali que a bola passou. A Martínez se utilizou dessa falha do bloqueio brasileiro. É a segunda maior pontuadora da República Dominicana. Martínez. Chega ao seu quarto ponto. E aí o saque da Dela Cruz. Bola redondinha ali para a Fabiola. Tem Fabiana ganhando do bloqueio da Rivera. Mais um ponto para a seleção brasileira. 19-13. E na preparação para a Copa do Mundo de Basquete, a seleção brasileira enfrenta os Estados Unidos. E o Sport TV transmite direto de Chicago. Grande jogo. É neste sábado, hein? 9h30 da noite. Ao vivo para você aqui no Canal Campeão. Jogaço. Vem para o jogo a Andréia. Vem a Dani Lins. A inversão faz o Zé Roberto pela primeira vez no set. Mergulha o time brasileiro, mas não evita o ponto. Pelo visto, a Sheila pode descansar. Pode já desmobilizar. Porque as opostas utilizadas hoje serão a Tandara. E na inversão, a Andréia Lohanço. A Sheila já pode se preparar para a quarta-feira, né? Para a estreia do Brasil na fase final em Tóquio. Está aí a Gabi. Bola chegando para a Dani Lins com a Fabiana. Toco na Fabiana. Ponto de Arias. Arias é sempre a melhor bloqueadora da equipe da República Dominicana. Uma jogadora alta. Chega forte no bloqueio. Não é bom negócio jogar em cima dela, não. Cândida Arias. Central de 1,94m. E só 22 anos. Olha a dificuldade da Camila Bright. Dani Lins. Vai buscar de manchete. Natália para o fundo de quadra. Hora do bloqueio crescer. Com o Rivera atacando. Gabi no passe de manchete. Dani Lins colada ali para a Natália. Foi buscar a Rivera. Martínez. Bloqueio duplo do Brasil. Outra vez o contra-golpe por dentro com Arias. Ponto da República Dominicana. Toque na rede, né? Toque na rede, mas... A árbitra com o meu moço, que ali em dois toques, da levantadora Marte da República Dominicana. Não nesse lance. Foi no lance anterior, no contra-ataque. A bola girou demais. Foi bastante... Foi pouco exigente, né? Com essa parte técnica da levantadora. Sacando Niver Camarte. A levantadora da equipe da República Dominicana. O Brasil ataca. Na bola da Andrea. Rivera. Pancada no bloqueio. Impressionante o volume defensivo das dominicanas. E Rivera forçou nessa diagonal longa. Finalmente o ponto para o Brasil. Chega aos 20. Estava na hora, né? De marcar esse ponto para de novo sair dessa pequena pressão que exercia. A seleção dominicana da Arias. E o Brasil vai vencendo. Desde o início, mandando no placar. E você ligado aqui no Sport TV na madrugada deste sábado, curtindo o melhor do Grand Prix. Passe para a Martínez e tem bloqueio nela. Bloqueio de Carol. Carol, nas pontas principalmente, ela chega muito forte. Ela chega. Apesar de não ser tão alta, o bloqueio dela é gigante. Se entrar para cima dela, a bola volta com certeza. Mais uma vez o tempo do Marcos Kiviek. Detalhe é que a Carol tem três pontos. Um em cada fundamento. Um de bloqueio. Um de ataque. Um de saque. Aliás, é a primeira jogadora a atingir, né? Os três fundamentos. Ela já tinha um ponto de bloqueio, né? É o segundo ponto de bloqueio dela. A gente está acompanhando as estatísticas aqui da Federação Internacional, mas o Mero Mosca em um outro bloqueio dela. É o segundo ponto de bloqueio dela na partida. Foi um ataque da Martínez na saída de rede e agora essa bola na ponta. Com isso, onde você ouviu três pontos, coloque mais um aí na conta da Carol. Você viu a tranquilidade da Munique e da Denise, né? Hoje não relacionadas. Mas podendo curtir aí a seleção brasileira que já está classificada, já está tranquilizada, será uma das finalistas do Grand Prix. Pelo meio de novo. Arias, 21 para o Brasil, 17 para a República Dominicana. Campeonato Brasileiro neste sábado, 6 da tarde, dentro do futebol campeão. O Sport TV transmite Goiás e Internacional. Para todo o Brasil, menos para o estado de Goiás. Entra Binet, que de origem é líbero, mas tem entrado nesse... Nesse Grand Prix. Para fazer esse papel aí de fundo de quadra, né? Entra para sacar a Binet. Mais uma das baixinhas do time. 1,74m. O saque foi para cima da Gabi. Tani Lins com Natália. Fica no bloqueio duplo, o Brasil tem contra-ataque. Carol preparou de manchete a bola para a Andréia. Busca a Marte. Há uma pequena indecisão, por isso o Brasil, olha só, comemora o ponto. Vacilou a jogadora da República Dominicana. Era o último toque. Poderia ter achado que seria um toque no bloqueio, mas não. Foi já abaixo da rede, na defesa. Está desfeita a inversão. De volta a Tandara, de volta a Fabiola. Brasil, 5 pontos de vantagem. E aí vem para o saque, Fabiola. Nova levantadora, então, do Dinamo, Krasnodar. Aí vem Marte, pelo meio, na distribuição que ficou fácil. O Brasil se esforça. Mantém a bola em jogo, pelo meio, de novo, Marte. Com a Valdez Vargas, chance para a Gabi. Ela marca o ponto. Com inteligência, o Brasil aproveitando os contra-ataques, mostrando muito volume na sua defesa. E vai se aproximando da vitória no primeiro set. Muito bem a Fabiola, hein? Excelente partida até agora. Gabi, nem se fala. Tando mais uma vez, com o braço rápido, aproveitando que o bloqueio não estava composto ainda. Outra vez o saque da Fabiola. Dessa vez não passa pela rede. 23 a 18. Temos ali o Marcos Kiviek. Levou a República Dominicana ao quinto lugar nos Jogos Olímpicos de Londres. Fazendo esse trabalho, né? de tentar consolidar a equipe da República Dominicana no cenário mundial. O Brasil tem a bola do 7. Ataque de Tandara. Foi o terceiro ponto da Tandara no jogo. O terceiro em ataque. Sacando Natalha para o Brasil fazer 1x0. O saque foi para cima da Binet. Marte teve que dar dois passos atrás para buscar a bola. E arrumou legal para o Martínez. As dominicanas salvam o primeiro set point. É só botar no chão esse ataque, né? Ou torcer, quem sabe, por um erro de saque. Sacou o Martínez. Gabi. Bola na mão de Fabiola. Tem bloqueio. Camila Brait estava esperta. Vem aí, Gabi. Mão direita. Pesada na bola. O toque no bloqueio dominicano leva o Brasil à vitória. Fazendo 25 a 19 no primeiro set. Ataque de Gabi. Vitória do Brasil. 1x7 a 0. Rápido intervalo. Na sequência tem mais do Grand Prix. Aqui no Sport TV, o canal campeão. Você fez a festa. Sete vitórias. Três setes perdidos. Um para a China. Dois para os Estados Unidos. No mais, é. É a seleção brasileira que vai sobrando realmente nesse Grand Prix de 2014. Em busca do seu décimo título. Está tudo pronto para começar o segundo set. O egípcio, que é 100. Deu só aquela conferida nas posições. Por isso, teremos autorização para que a Arias, uma das centrais da República Dominicana, possa então dar início ao segundo set. Começando o segundo set. Saque de Arias. E o Brasil já tem a primeira bola com o Tandara. Jogando com muita calma. Muita tranquilidade. A Fabiola se mostrando muito à vontade, na sua distribuição do jogo. Bolas precisas, boas escolhas sempre. Está editando muito bem o ritmo do jogo. Uma das grandes passagens do Brasil, no primeiro set. Justamente com a Natália no saque. O Brasil faz 2 a 0. Perfeito. Esperta ali a Natália. Ou a Gabi. Gabi, isso. A bola tinha passado. Ela só deu um toquinho na mão da levantadora Dominicana. Dessa forma, se configura a invasão. Segundo saque consecutivo para a Natália. Saindo do Campinas, voltando para o Rio de Janeiro. Outro bom saque no fundo de quadro, em cima da Rivera. Ataque pelo meio. Que defesa fez Camila Bright. Linda defesa da Líbero Brasileira. Marte com dificuldade no passe. Vai insistir. A bola chega alta na Martínez. De novo Camila Bright. Fabiola. Para acabar agora a Natália. Botou para fora. Que pena, né? Pegou no bloqueio, não? Fiquei com a impressão de um toque no bloqueio. Vamos ver. Não, não. Passou lisa. Merecia o ponto, Anelberto. Depois de duas defesaças da Camila. Não é surpresa, né? Outro grande destaque do Brasil até agora no Grand Prix. Camila Bright substituindo a Fabi. Tarefa que não é fácil. Está cumprindo muito bem. Você viu o passe que ela deu nesse saque curtinho. O saque que é sempre traiçoeiro, esse flutuante. Bola para a Fabiola. Ficou fácil, né? Para colocar a Tandara, então, em condições de atacar na diagonal. 3 a 1 para o Brasil. Segundo 7. Saque da Carol. Foi para cima da Castilho. Marte pelo meio. Tem bloqueio brasileiro. Cobertura da Martínez. Aí vem Dela Cruz. Deu uma sumida no jogo a Dela Cruz, que agora marca o ponto. Carol está dizendo que pegou, né? Pegou na defesa, sim. Está aí, ó. A mão direita. Quando ela tenta recolher, não há tempo suficiente. Toque de leve. A bola caiu fora, mas... Toque de leve na Carol. Conversam as jogadoras dominicanas. Outro saque curtinho. Fabiola e a Fabiana. No chão, essa bola. Que maravilha. Esse ponto aí mostra como o Brasil está forte no sistema ofensivo. A começar pela Natália. Não era um saque fácil. A bola caindo à frente dela. Ela conseguiu, mesmo perdendo o domínio da manchete ali, dar esse passe perfeito. Sacando o Tandara. Dois pontos à vantagem brasileira. Marte de segunda. Jogadoras do Brasil pedem bola fora. Vamos dar uma olhada. Fora a bola. Fora, né? Está aí, ó. Num primeiro instante, a polonesa Sokol teria dado ponto para as dominicanas. Voltou atrás. Sendo avisada pelo segundo árbitro. Por isso, de novo, saque da Tandara. Volta de graça para a Fabiana. Tandara aproveita a bola de cheque e faz o Brasil chegar ao sexto ponto. Que ritmo. Está sobrando, hein? Sobrando. Espera que essas meninas continuem nesse mesmo ritmo. A gente está muito contente, principalmente com a atitude delas em quadra. Aí você tem um grupo completamente homogêneo. Tandara fazendo a diferença no saque. É ponto de Tandara. Primeiro ponto dela de saque no jogo. E neste domingo tem Campeonato Brasileiro. Futebol campeão. Seis da tarde. Figueirense e Atlético Mineiro para todo o Brasil. Menos para o estado de Santa Catarina. Outra vez o saque da Tandara. Ela descobriu a Ribeiro e vai se consagrando. Olha o Brasil, ó. Passe na mão. Camila Bright com Fabiola. Chamou Fabiana. Ponto da Capitã Brasileira. O oitavo do Brasil. Oito a dois. Primeira parada técnica do segundo set. Não só foi ponto da Fabiana como já tinha sido. Olha só. Parece rede ali, né? Da jogadora dominicana. A de la Cruz. A rede chacoalhou. Chacoalhou. Esse técnico da bola assim possível, né? Até uma força. Se necessitar. E que não nesse bom bueno. A Baca está tentando a largada. A tensão para a gente poder estar mais próximo. É o que ela gosta de fazer. Se puxar para trás, a tensão largada lá para a coisa. Serenidade do Zé Roberto. Serenidade. Está tranquilo. O time muito bem. Já teria... E é bem legal essa construção, né? De um time homogêneo. De um time forte. De um grupo forte. As grandes hegemonias do vôlei mundial. Se a gente for olhar um pouco para trás aí. Cuba no feminino. Que foi bicampeão mundial. Tricampeão olímpico. Itália no masculino. O Brasil no masculino. Sempre foi com um grupo muito grande de jogadores. Nunca com seis, sete jogadores. Sempre doze, quatorze. Que poderiam entrar em qualquer momento. Isso é o que o Brasil está construindo agora no feminino. A gente espera que essa hegemonia aconteça, né? Que o Brasil ganhe todas as competições possíveis. E no segundo sete é um passeio do Brasil. Ataque de Tandara. Está nove a dois para a seleção brasileira. E no outro jogo que acontece em paralelo. Em Macau, na China. Coreia do Sul e Japão vão empatando em um a um. Segundo sete, vencido pelas japonesas. Vinte e cinco, vinte e um. Mais uma vez. Tandara para o saque. Nove a dois, Brasil. Sete pontos à vantagem. Olha a bola alta da Marte. Sempre se complicando. Está na hora do décimo ponto. Com ela. Gabi pela entrada de rede. Sensacional a Castillo. Invasão por baixo. Ponto do Brasil. A Bela Cruz. A gente que está acostumado, né? A ver essa situação sempre. A gente já sabe que na projeção ela já iria botar o pé do outro lado. E o que vem é que parou para dar a bronca. E não é fácil a vida do Kvyek nessa temporada no Grand Prix, especificamente, né? Depois de conduzir a equipe a um oitavo lugar em anos anteriores. Nessa edição de 2014 e até aqui são seis derrotas e apenas uma vitória. A vitória se deu na segunda semana dentro de Ankara contra a Turquia. É, aí, um time pouco combativo, um time que não está lutando, está estranho. Tem algo de estranho na República Dominicana. Costuma jogar bem mais do que isso. E aí, queira ou não, foi uma vitória para cima de umas seleções que hoje se coloca entre as classificadas. E já foi a segunda, né? Só sendo ultrapassada pela China ontem. Estamos falando da Turquia. Aí, a Gabi. Gabi, bem demais. Estádio de graça. Aproveitando todas as bolas de ataque, de contra-ataque. E com uma variedade de golpes enorme. E aí, vem mexida em cima de mexida. Entrando a Evie Castilho, a número três, que é levantadora. Tentando arrumar a sua equipe aí, o Kiviek. Daí a Castilho, primeira participação dela, Evie Castilho. A Líbero vai para a bola assim, como a Mambru. Mambru que também entrou no jogo. Mas o Brasil não dá nenhuma pinta de que vá. Tirar o pé do acelerador. Fez a inversão. O Kiviek, o Brasil continua nesse ritmo forte. Ponto de Fabiana. Mais um do Brasil. Aí, a Fernanda Garay, que hoje está no banco. O aplauso da Andréia. Você vê que o Kiviek já queimou logo seus dois tempos aí, né, Alberto? A situação está tão ruim assim, hein? Eu fico imaginando a vida de um técnico nessa situação. A vida do Zé Roberto que a gente está vendo aí, está tranquila. Um time maço na mão. Ali vai dizer o quê, né? Nada. Não fala nada. Tanto que é o segundo tempo que ele não fala nada, ele fica só observando. Realmente não tem o que falar. Agora, a vida do Marcos Kiviek, que a gente está vendo o torcedor aí. Oh, figura, hein? Que figura. Não é fácil, né? Porque eles devem ver o time mal tecnicamente, um time com pouca motivação. Tem algo estranho aí. E aí, o detalhe é Castillo e ninguém para a Tandara no saque. Vai buscar a Líbero. Mambrou. Olha o Brasil com a chance do contra-ataque. Fabiola com Fabiana. Tem mais um ponto dela. Sensacional o jogo brasileiro. Você vê que não existe uma cobrança entre as jogadoras. Não existe ninguém, né? Que chateado, digamos assim, com a situação. Tirei acomodado, mesmo tomando um vareio desse. Estamos apanhando. E que bom que é para o Brasil. E olha a Tandara. 14 a 2 para a seleção brasileira. Há muito tempo que eu não via, hein? Um 7 a 5. Imagina se fosse um tie-break. 14 a 2. Para você ter uma ideia, ela entrou para sacar com 4 a 2. 14 a 10. São 10 pontos com a participação da Tandara pelo saque. Natália. Eve Castillo. Com a Castillo, a Líbero. Levantamento para a saída de rede. Tem bloqueio brasileiro. Inversão de Castillo com o De La Cruz. Tem mais uma vez o bloqueio do Brasil. 11 pontos numa passagem. Olha. Tempo que eu não via isso, hein? 11 pontos a Tandara. Acho que nunca sacou tanto. Uma passagem na vida. Mas é bom, né? O braço vai ficando em dia. Está voltando a Marte. Saindo a Mambru. E vai desfazer já já, né? A sua inversão do 5 em 1, o técnico Marcos Kvyek. Está aí no detalhe a Tandara. Oito pontos no jogo, sendo seis de ataque e dois de saque. Só fica atrás da Fabiana e da Gabi. São as principais pontuadoras do Brasil com 10 pontos. E aí a Tandara vai sacando muito. Mambru de manchete com o De La Cruz. Natália com Fabiola colada na rede. Gabi. É ponto da República Dominicana. Comemorado não de forma tão entusiasmada, né? Mas tiraram a Tandara do saque. Quem comemora muito é o público presente. Há tempo que eu não vi um ponto da República Dominicana. Tem um pouquinho de graça no jogo, né, Nauber? Primeiro set em 25 minutos. Brasil 25-19. E nesse segundo, você está ligando sua televisão agora? 16 a 3 para o Brasil num passeio. Ponto de Fabiana. E o Campeonato Francês chega com tudo para você neste sábado na tela do Sport TV. Depois do empate na primeira rodada, o atual bicampeão, o PSG, recebe o Bastiat. Jogo que você confere ao vivo neste sábado a partir do meio-dia aqui no Canal Campeão. A diferença de atitudes e de comportamentos dos técnicos. É sintomático, né? O placar diz tudo. Vocês têm que mudar essa cara de vocês, né? Foi o que falou o Kvyek, essa expressão no rosto. É, um time desmotivado, um time entregue. Um time que está acomodado com essa derrota. Essa derrota feia, né? Do outro lado, o Brasil muito, muito, muito tranquilo. E essa que está no saque aí fazendo uma grande partida. Gabi, maior pontuadora do Brasil, ao lado da Fabiana. Aí vem a Dela Cruz, pressionada na rede. Fabiana se esforçou junto com a Natália. Passa a Tandara para o outro lado. Vem aí, Marte com Dela Cruz. No fundo, não alcançou ali a pequenina Camila Bright. É só o quarto ponto das dominicanas. Que, aliás, vem de derrota para a Tailândia, né? No jogo de ontem, 3 sets a 1. Com parciais muito parelhas. 25-17 para a Tailândia, depois 25-23. As dominicanas, no terceiro set, fizeram 25 a 20 e levaram 25-22 no quarto set. Gabi, outra vez o passe na mão. Fica fácil para a distribuição da Fabiola. E tem Natália enchendo a mão. Agora é uma questão de tempo, né? Para fazer 2 a 0, Nolbia. É, e a Natália aproveitando para tirar um golpe, um ângulo diferente. Uma diagonal curta. Não é mais aquela jogadora somente de força. Tem que tirar esses golpes mesmo. E ainda hoje tem mais Grand Prix para você na tela dos canais Sport TV. No Sport TV 3, 10h40 da manhã, Itália e Alemanha. Olha a bola voltando fácil para o Brasil. Voltando fácil a partir de um grande saque. São 14 pontos de diferença. 18 a 4 para a seleção brasileira. E o ponto da Fabiola, né? Levantador Gorpos está de um ponto. Está aí. Mesmo que seja um ponto assim, né? Está na estatística, né? Está na estatística, sempre bom. Primeiro da Fabiola no jogo. Saque de Fabiana. De La Cruz. Marte para a entrada de rede. Tem pancada. A pancada foi da Penha. Pisou na linha, Gabi. Aí é um ou outro errinho. Um ou outro segundo de desconcentração. No mais, um jogo quase que perfeito, irrepreensível. Desse time colocado pelo Zé Roberto, que não tem as suas principais jogadoras. O Brasil só deu três pontos no jogo inteiro. Três pontos em erros para a República Dominicana. Belíssimo número. Natália, Fabiola. O passe já não chegou tão redondinho, mas a Natália de novo buscou e abusou nessa diagonal longa. Olha o que fez a Castillo, ó. Nem passou a bola da Líbero Dominicana. Jogador aqui, desde 2008, é profissional e tem 61 títulos individuais nesses seis anos de carreira. Vai fazendo um grande Grand Prix. Lidera a estatística de defesa. Mas hoje, sinceramente, não há como ressaltar ninguém, né? Nas dominicanas. Fabiola para o saque. A bola vai chegar de toque ali para a Marta. É saída de rede, pancada para baixo. Agora sim, um ponto bem trabalhado. Ponto de Penha. Olha só. Descansa, Cheira. Descansa, Thaís. Não tem problema, não. Já fizeram bastante no Grand Prix. É hora de pensar na fase final, já. A seleção vai precisar muito de vocês a partir de quarta em Tóquio. E vá se preparando para você madrugar, né? De quarta até domingo, todos os jogos da fase final do Grand Prix ao vivo. Começando a meia-noite e trinta na próxima quarta-feira. O Brasil provavelmente vai jogar por volta de três da manhã. Ainda vai haver a confirmação. É claro que com os adversários, a composição da tabela. Mas o Sport TV vai mostrar de novo para você todos os jogos da fase final do Grand Prix em Tóquio e no Japão a partir da próxima quarta. Aí vem a Delacruz. O Brasil, numa bola que não teve muita força, não se acreditou que marcaria facilmente o ponto. Deu o contra-ataque. 20 a 7. Tá aí, ó. Na bola da Carol, né? Ponto da Martínez. O José Roberto ficou reclamando de uma condução na cobertura. Concordo. Tava a mão espalmada. Na minha opinião, foi condução. Saque de Penha. Fabiola. Buscou a saída de rede com o Tandara. Empancada pro chão. É uma das características da Tandara, essa bola forte. 21 para o Brasil, 7 para a República Dominicana. É isso mesmo. Você não está com sono, você que ligou o seu televisor, né? Não se preocupe. Tá 21 a 7 pro Brasil. Depois de um primeiro 7, um pouco mais equilibrado, com 25 a 19. Carol. Saque pra cima da Castilho. Marte com Dela Cruz. Ataque forte. Ataque pra fora. Errou Dela Cruz. 22 a 7 pro Brasil. Não tiveram a coragem de pedir toque no bloqueio, né? Nada, hein? Nada, nada. Passou longe. Estou aqui com o Norberto. Você vai curtindo o Grand Prix. Penúltimo compromisso do Brasil na fase de classificação. Sacando a central, Carol. De novo Castilho com Marte. Ela vai colocando a Dela Cruz, né? Perdendo uma, perdendo duas. Gabi na resposta. Castilho faz uma defesa espetacular. Fabiola mudou a tática. Tandara passou sem peso. Tá aí Marte no contra-ataque com Dela Cruz. Ponto dominicano. Defesa maravilhosa da Castilho depois de um ataque potentíssimo da Gabi. Será que as dominicanas vão atingir dois dígitos desse sete? Espero que não. Espero que o Brasil feche logo. Saque curtinho. Outra vez a dificuldade de um passe. Tandara soltou a mão. De novo Penha. Fez um trabalho maravilhoso na defesa. E as dominicanas aproveitam o contra-ataque. Segundo consecutivo. E não foi lá aquele ataque, né? Ficou uma indecisão ali se viria a jogadora do fundo ou a jogadora da rede. Acabou indo atacando a jogadora da rede mesmo. Um bloqueio triplo. Não estava muito bem composto. Saque de Martínez. Saque foi pra cima da Natália. Fabiola com Fabiana. Tem ponto do Brasil. 23 a 9. Nossa recepção muito equilibrada. Muito bem. Durante o jogo inteiro até agora. A gente espera que essa mesma concentração esteja no terceiro sete. Mais uma vez a inversão de 5 a 1. É bastante conformado o que vier que é essa altura do sete. Sacando o Tandara. Ainda não preparou toda a sua inversão o Zé Roberto. Ele colocou a Andréia, né? Pra dar um pouco mais de volume na rede, né? É, deixou a Tandara que foi aquela posição. Que o Brasil fez... Fez 10 pontos consecutivos. Tá aí entrando a Leia. Também no lugar da Camila Bright. Tá aí ela na imagem. Tendo oportunidade de jogar também. Leia que joga no Pinheiros. O Brasil errou o saque. Ô Tandara, você marcou aí... Numa sequência de 11 pontos. Esteve na passagem, né? De saque por 11 pontos. Errou. Aí sim, tá feita a inversão. Do lado dominicano entra a Binet. E elas chegaram aos dois dígitos, né? 24 a 10. É mais um set point pra seleção brasileira. Com toda a calma, com toda a naturalidade. Vai tentar fechar. Sacou o Binet. Leia. Passa e não sai muito alto ali pra Dani Lins. Andréia. Binet colocou o contra-ataque. É ela quem arma com o Delacruz. Marcando mais um ponto. Décimo primeiro. E é claro que qualquer ponto a essa altura vai ser muito festejado pelas dominicanas. Tentando mudar a questão psicológica. Já pensando no terceiro set. Sacou de novo o Binet. Passe alto de toque da Gabi. Pra definir o set. Gabi. Outra vez. A ponteira brasileira marca o ponto da vitória. 25 a 11 pro Brasil. Sobrando. 2, 7 a 0. Voltamos já. Sport TV, o canal campeão. Agora vamos vibrar. Olha a expressão da jogadora dominicana, né? Mão na cintura. Mão na cintura. Não tá muito motivada não. São as jogadoras conversando um pouco entre si. Espero que fique assim. O problema é delas, né? Você vê que o crédito entrou errado. Até o pessoal da geração de caracteres. Estava um pouco desligado, né? Na televisão tailandesa. Agora corrige e mostra assim. Certinho ali o crédito pra Fabiola Esperente. Levantadora do Brasil. E que vai dar início ao terceiro set. E que seja o set da vitória. E por que não, né? Essa vitória aí. Bastante convincente. Da equipe reserva do Brasil sobre a República Dominicana. Começando o terceiro set pra você aqui no Sport TV. Já quebrando o passe. Duas jogadoras indecisas. Tandara. Fabiola. Levantamento alto pra Natália. Usando o bloqueio. Castilho busca de mão direita. Marta Ecompenha. Passa pelo bloqueio brasileiro. Primeiro ponto já é disputado. Gabi pancada na bola. E as dominicanas, quem diria, fazem o primeiro ponto. Se não me engano, no primeiro momento do jogo, a República Dominicana tem uma vantagem no placar. No primeiro ponto, terceiro set. Se eu não tô enganado, é exatamente isso. O primeiro set elas ficaram. Os dois primeiros pontos. Os dois primeiros set ficaram à frente. Só, né? Mas foi tão insignificante que a gente nem percebeu. Repete. O que não tá funcionando nesse comecinho, é claro que é a primeira bola, mas a recepção. Bola ruim ali da Natália, né? Que passou direto pela Fabiola. Na hora do Brasil botar a cabeça no lugar, voltar com toda aquela atitude, aquela força. Conta também com o erro de saque da seleção adversária, erro da Manbru. Dois para as dominicanas, um para o Brasil. Ali a Thaísa conversando, o Zé Roberto com toda a tranquilidade do mundo, braços cruzados. E você vai curtindo já na madrugada deste sábado, quase o começo da manhã de sábado. Mais uma bela apresentação do Brasil no Grand Prix. Marte, pela entrada de rede com o Penha. Usou uma diagonal curtinha. E é ponto do Brasil. É isso? Vamos dar uma olhada. A bola foi fora, né? Bola fora. Só que a diagonal foi tão fechada, ficou a dúvida se tocou no bloqueio. Mas não, a bola passou lisa. Tá aí a Sheila descansando. Tá podendo curtir, tá podendo ver do lado de fora. Ponto de empate do Brasil. Saque da Natália. Aí vem Marte, pela entrada de rede com o Penha. Agora sim, acerta. No fundo. Três para a República Dominicana, dois para o Brasil. E neste sábado tem homenagem no Sport TV. Os 60 anos de junho vão ser celebrados com um amistoso de futebol que vai reunir muitos craques do passado, do presente. E o Sport TV transmite ao vivo a partir de 9h20 da manhã. Segundo o erro de saque das dominicanas, que também não se ajudam, hein, Albert? É, Jardim. Não é jornada delas. Elas não estão aproveitando nenhuma oportunidade. Nesse início de terceiro set um pouco melhor. Não um pouco mais de continuidade. Mas não, um erro daquela ducha de água fria. Saque no Carol. E o Brasil também perde o saque. Quarto ponto das dominicanas. Na frente, 4x3. O Brasil que encara a Tailândia no seu último compromisso em Bangkok. O Sport TV mostra ao vivo neste domingo, 6h30 da manhã. Sacando Arias. Saque para cima da Gabi. Fabiola para a saída de rede com Tandara. Fabiana bota ali para o alto. Vem de novo o Gabi. Pancada no bloqueio dominicano. Voltou para ela. Gabi. No fundo tem cobertura. Marte. Nessa bola que chega até a Delacruz. Ela joga para fora. E é ponto do Brasil no desperdício do contra-ataque. Tentou uma paralela. A bola passou longe do bloqueio. Tandara fez a marcação correta. E a República Dominicana não consegue aproveitar as oportunidades que tem. Aliás, o Brasil vai marcando os seus pontos em grande parte pelos erros dentro das dominicanas. Fabiola ameaçou uma bola. Chamou o Gabi. Quebrou o bloqueio do adversário. Ponto do Brasil que passa à frente. Perfeita a construção do contra-ataque. Sem precipitação. A Fabiana fez o apoio de bola. A maioria das jogadoras nessa situação atacaria de cheque. Poderia tomar um bloqueio. Mas não. Ela com calma construiu o contra-ataque. Mais um ponto. Saque da Tandara. Vamos ver se ela vai repetir aquela sequência impressionante. Ajudou o Brasil a marcar 11 pontos no set anterior. Aí não, Fabiola. Não precisava, né? A bola veio muito... Não estava nem muito em cima da rede. Ela não conseguiu nem esticar o braço para poder fazer essa bola de segunda. A melhor opção seria o levantamento. 5 a 5. Aí, Fabiola. Bola alta para a Gabi. Tem defesa de Castillo. O levantamento foi da Valdez Vargas para a De La Cruz. Ponto dominicano. Jogo mais equilibrado. É exemplo do que foi no primeiro set. Tem um pouquinho de dificuldade ali da Fabiana. Parece que sentiu, né? O problema no tornozelo direito. Mara que não seja nada de mais grave, né? Com a nossa capitã. Não, do jeito que ela está se comportando aí, nada demais. E parabéns a ela por estar usando a tornozeleira, né? Muitas lesões no tornozeiro são minimizadas por conta da tornozeleira. Saque de Marte. Voltou legal, Fabiano. Já subiu para atacar, mas errou o movimento. O que não vai funcionando nesse começo de terceiro set? O que a gente viu também nos dois anteriores, hein, Albert? O público dominicano melhorou um pouquinho. Está atacando melhor, né? A De La Cruz aparecendo melhor no jogo. Tem 10 pontos já. O Brasil diminuiu um pouco aquela agressividade, aquela eficiência dos dois primeiros set. Natália, outra vez com o Fabiola. O passe já não está tão bom também, né? Você vê que a Fabiola vai se forçando distante da rede. Marte para a De La Cruz. Duas jogadoras do Brasil estavam na bola, mas quem salvou foi Tandara. Até terminar no ponto brasileiro nesse contra-ataque. E a Gabi salvando. Gabi muito bem. 13º ponto dela no jogo. Esse ataque deu uma paradinha. Funcionou bem demais nos dois primeiros set. Tem que voltar àquele ritmo, né? Principalmente o side-out. E no lance anterior, valeu Tandara, né? Grande esforço para salvar uma bola. Castilho passa na mão e tem erro. Na bola atacada pela Vargas, o Brasil empata 7x7. A intenção dela era botar para baixo, literalmente. Mas encarando o Fabiana no bloqueio. A bola estava muito baixa. Ela ficou espremida. E as jogadoras de meio não conseguem corrigir a bola quando ela chega muito baixa. É bastante difícil. Sacando o Gabi. Passou a bola da ponteira brasileira. Em bloqueio para fora. O ponto da República Dominicana tem vantagem nesta primeira parada técnica do 7. E neste sábado, 6 da tarde, tem futebol campeão. Tem Goiás e Internacional para você aqui no Sport TV. O torcedor goiando foi na hora. Bola para o fundo do gol. Festa do torcedor colorado no beira-ril. Goiás e Internacional para você aqui no Figueirense. Goiás e Internacional para você aqui no Figueirense. Goiás e Internacional para você aqui no Figueirense. Começando neste sábado com Goiás e Internacional. Passando pelo domingo no jogo do Figueirense com o Atlético Mineiro. É o futebol campeão. Campeonato Brasileiro. Os dois jogos ao vivo para você na tela do Sport TV. E no jogo, sendo disputado em Macau. A Coreia faz 2 a 1 no Japão. 25 a 20 no terceiro set. Chave que reúne neste final de semana, além de Coreia e Japão, China e Sérvia. República Dominicana na frente deste terceiro set. 8 a 7. Vem o Brasil com Natália. Linda bola atacada pela entrada de rede. Albert Cobrava essa questão da agressividade, né? Que o Brasil tem aproveitado essa parada técnica para ajustar a questão do passe, da recepção. A definição dos seus ataques. Que seja com aquela intensidade do set anterior. É, a gente sabe que não é todo momento que o Brasil vai ganhar da República Dominicana por 25 a 11, né? Algum momento de equilíbrio vai haver. Mas é bom voltar rápido para o ritmo e matar logo o jogo. Olha a Carol levantando. Trocou de papel com a Fabiola. Castilho. Tentou por ali. Mambrou. É contra-ataque. De novo da Carol. Alguma coisa não está certa, né? Para que a Carol tenha dois levantamentos consecutivos, algo não está dando certo. Agora ela fez a escolha errada, na minha opinião, né? Essa bola de fundo meio é a bola mais difícil. Ela mesmo se lamenta. Tem a Natália ali mais próxima. Ou mesmo na saída de rede. São melhores opções. Aí a Natália caprichando no passe para receber de novo. Explodindo no bloqueio o Dominicano. E a bola para fora, hein? Precipitação da Penha que veio com má vontade para fazer esse ponto. Menos mal que mais uma vez a República Dominicana desperdiça uma oportunidade. Já é o terceiro contra-ataque que elas perdem nesse terceiro set. Aí é falta de técnica, é falta de experiência. Toco do Brasil agora com a Carol. Maravilha. Falta de técnica, falta de experiência, falta de controle também emocional. Olha só que focaço. Foi a Natália, hein? É, foi a Natália. Vamos ser juntos, dar os créditos certos, né? Porque foi um tocaço da Natália. Beleza. Grande bloqueio do Brasil. Estava precisando. Quem sabe para dar aquela acordada, para mostrar para o outro lado, ó. Essa é a seleção nove vezes campeã do Grand Prix. Penha. Outra vez está o bloqueio fechadinho. Marta insiste com a Penha. Tentou Tandara junto ali com a Carol. Paula volta fora. Ponto da República Dominicana. Mas já sabe que não tem vida fácil, né? No que subir para atacar, vai ter pelo menos uma jogadora do Brasil lá no bloqueio. Aí toda a concentração da Gabi. Sacando Mambrou. Dez a dez. Estamos no terceiro sete. Sacou dentro, hein? Ponto de saque da República Dominicana. Mambrou. Aliás, primeiro ponto de saque das dominicanas no jogo. O Brasil já fez três pontos. Com isso, a República Dominicana tem um pontinho de vantagem nesse terceiro sete. Saque para cima da Natália. Vem Fabiola, distante da rede, com Tandara. Explodiu na Castilho, que faz uma partida incrível. Que jogadora é essa? Ponto da República Dominicana. Há dúvida aí se a bola foi dentro, se foi fora. Agora, a intenção do atacante certamente não era essa. Olha só onde ela colocou a bola. A bola foi boa. Beliscou a linha. Aí a Fabiola. Vamos embora, moçada. 25-19 no primeiro, 25-11 no segundo. Pouco mais de dificuldade para o Brasil nesse terceiro sete. Camila Brat, Fabiola, buscou no limite. Bola da Natália, preparando o contra-ataque. Fabiola, uma das mãos ali para a Carol. Grande levantamento da Fabiola. Não era uma bola fácil, depois de uma cobertura difícil da Gabi também. E para a Carol, espremida, conseguiu virar essa bola. Tempo esquerdo, mantém o Brasil próximo no placar. E na preparação para a Copa do Mundo de Basquete, a seleção brasileira enfrenta os Estados Unidos. E o Sport TV transmite direto de Chicago. Grande jogo neste sábado, 9h30 da noite, ao vivo para você aqui no Canal Campeão. Aí o bloqueio brasileiro. Está aí, marcando presença para empatar. É bom o Brasil voltar a consistência no bloqueio, começar a incomodar as atacantes, não deixá-las crescerem no jogo. Era uma cobertura fácil. Elas se complicaram, aí o problema é delas. O ponto foi da Carol, né? Sacando Natália. Ela vai chegar na mão da Marta. A distribuição ficou ali por dentro. E o ponto é do Brasil. O rede ou invasão por baixo, alguma coisa assim. Ih, olha a expressão do assistente técnico do Marcos Kvyek. A gente não está fácil a vida para a República Dominicana, não. Até mesmo nesse terceiro set que melhorou um pouquinho, vários erros consecutivos. Poderia ter aberto no placar uma vantagem. Não consegue. Você vê que, de novo, o passe não chega legal. A Penha vai jogar pressionada. E o ponto é Dominicano. Está aí a Tandara. Se lamenta, né? Esperta a Penha. Essa é bola de... de malandragem, né? A bola prensada ali, ela jogou para fora. Conseguiu, inclusive, se equilibrar naquela situação para não invadir. Tem aqui a jogadora de 1,87m. Natália, passe rápido. Bola chutada da Fabiola para a Gabi. É impressionante a capacidade de ataque, né? Que tem a Gabi, aplaudida pela Thaísa. No momento, nós temos quatro ponteiras passadoras. Em grande forma, Fernanda Garaz, Jaqueline, Gabi, Natália. Até a Tandara, que pode jogar na posição. Muito bem, Brasil. Bem servida de ponteiras passadoras, mas um grande saque da Carol. Para deixar o Brasil na boa, fazendo 15 a 13. Também estava precisando desse pontinho de saque. Olha só. Aquele flutuante, vem fazendo curva. Não deu para a Penha. Carol faz o seu segundo ponto de saque no jogo. Outra vez, olha. Arrebentou com a recepção dominicana. 16 para o Brasil. 13 para a República Dominicana. Parece que, enfim, o time voltou para o sete. Voltou para o jogo. Chega nessa segunda parada técnica, três pontos à frente. Ela tem um saque venenoso, é um saque flutuante, que chega muito rápido. Difícil controle da recepção para qualquer jogadora. Conseguiu uma boa sequência agora. A Penha está vindo de porrada para cima do bloqueio. Não é que ela está de... Ela está dando no meio um forte. Joga para estourar. Aí um pouquinho do Zé Roberto, um pouquinho do Kiviek. Cada um com a sua recomendação, com a sua motivação. Então está fácil, né? A vida do treinador da República Dominicana, que amarga o último lugar entre as 12 seleções que disputam a elite do Grand Prix. E que apresentou um pouquinho mais de volume nesse terceiro sete, mas já foi engolido pelo time brasileiro. Está aí 16 a 13. Dois pontos consecutivos do Brasil a partir do saque da Carol. Vem Penha. Aliás, era Dela Cruz pela entrada de rede. E as dominicanas têm levado vantagem, né, Nalber? Nessa bola disputada lá no alto. Mais uma vez para cima da Tandara, né? A bola espremida. A atacante, nessa situação, leva sempre vantagem, né? Porque vai de encontro à bola. Consegue ter o domínio para poder explorar. E a Dela Cruz se aproveitou dessa situação agora. Enquadra a Binet. Ela sempre entra para sacar. Está aí o trabalho da Fabiola. E o bloqueio na Fabiana. Bloqueio de Valdez Vargas. Encosta mais uma vez o time dominicano. 16 a 15 para o Brasil. Campeonato Brasileiro, neste sábado, 6 da tarde. Futebol campeão. Goiás e Internacional. Para todo o Brasil, menos para o estado de Goiás. Outra vez o saque da Binet. Saque da Camila Bright. Foi no chão buscar a bola para a Fabiola. Com Gabi, que tentou para cima da Binet. Cacígio de costas na manchete. Bloqueio de Fabiana. Sensacional. Marcando o seu quarto ponto de bloqueio no jogo de um total de 14, a Fabiana. Outro contra-ataque que a República Dominicana não consegue converter em ponto. Dessa vez por mérito do Brasil, né? Bloqueio bem formado. Fabiana, que é a jogadora que mais pontuou nesse fundamento. São quatro pontos. Estava ali chegando junto outra vez. Fabiola na inversão. Para a saída. Largadinha na tandara. Castilho foi embaixo da rede. Insiste a seleção brasileira. Com Fabiana. Vai correr Castilho. Mas é ponto do Brasil. Essa é uma rede muito forte, Jader. Fabiana que está virando tudo. Gabi do outro lado virando tudo também. São as duas maiores pontuadoras da partida até agora, né? Fabiana 14. Gabi também 14 pontos. Certeza que o Brasil vai botar a bola no chão nessa rede. Tempo solicitado pelo Marcos Kiviek. Mais uma vez explicando. como funciona, né? A questão da composição da fase final do Grand Prix. Ao final destas três semanas de jogos. Na etapa de classificação. Encerramento se dará neste domingo. As quatro primeiras seleções na tabela de classificação estarão automaticamente classificadas. Assim como o Japão, que é o país sede. E uma seleção que sai de um segundo escalão. Hoje tem a final deste segundo grupo entre Holanda e Bélgica. Seis seleções, todas contra todas, a partir de quarta-feira em Tóquio, no Japão. A que somar o maior número de pontos, será campeã do Grand Prix 2014. A Holanda que inclusive já foi campeã do Grand Prix. Poderia estar jogando na elite. É a favorita contra a Bélgica, né? Nunca ouvi falar no time feminino da Bélgica. Está sendo uma surpresa. Uma das jogadoras da Bélgica, a irmã do goleiro do Chelsea, o Courtois. A Valérie Courtois, que é a líbero titular da equipe da Bélgica. Que vai tentar desbancar a Holanda. Nessa final do grupo 2. Mais um belo ataque da Gabi, né? No ponto brasileiro. E de novo, o Zé Roberto coloca a Dani Lins. Coloca a Andréia. Vem para a inversão. Nessa reta final de terceiro sete, que aliás pode ser a reta final do jogo. O Brasil tem tudo para fazer um 3x0 limpo contra as dominicanas. Marte. Bola chega alta na Dela Cruz. Indefensável. Dezenove a dezessete ainda é uma vantagem administrável. Domingo de Campeonato Brasileiro de Futebol. Campeão para você na tela do Sport TV. Seis da tarde. Figueirense e Atlético Mineiro. Ao vivo para todo o Brasil. Menos para Santa Catarina. Aí toda a concentração de Camila Bright. E o saque de Dela Cruz. Exatamente na Líbero Brasileira. Natália. Fica no bloqueio. Mambru. Natália rindo. Chegou um pouco baixa, né? Ela não conseguiu utilizar a envergadura que ela tem de melhor. A Mambru fechou os espaços, matou. Mas a recepção está na mão. Tenho certeza que a próxima bola o Brasil põe no chão. Atacante de 1,83m a Natália. Outra vez Dela Cruz para o saque. Empatou o jogo o time dominicano. Saque venenoso. Saque venenoso. O Zé Roberto já desfaz a inversão, né? Ainda com o olhar muito calmo, muito tranquilo. 19 a 19. Essa é a pontuação máxima das dominicanas no jogo. Foi no primeiro set quando a derrota veio por 25 a 19. Está tentando dar uma beliscada do time brasileiro. Natália, bela resposta. Boa, Natália. Bom ataque. Fabiana também conseguiu uma levantada improvável. A bola chegou redonda, mas estímulo aqui o duplo em cima. Não era uma bola fácil. Ela conseguiu essa diagonal, passar esse ângulo na diagonal perfeita. Hora de pisar no acelerador, né, Nauber? Hora para fechar, né? Essa é a hora. 20, não tem como. São três minutinhos aí de intensidade para levar o 3x0 para casa. Saque da Fabiana. Marten na bola alta pela entrada de rede. Tem cobertura do Brasil com o Tandara. Fabiola foi no chão para a Natália. Fundo de quadra. Trabalha Marten. Vai insistir. Compenha. Bloqueio brasileiro. A bola voltou fora. Chega a sua melhor marca, então, no jogo da República Dominicana. Atingindo os 20 pontos desse terceiro set. Segunda bola que chega baixa para a Natália. Ela não consegue atacar, não consegue achar a melhor altura na envergadura para poder atacar. Ou a bola um pouquinho mais alta, ou ela acelerar um pouco a passada e antecipar. Está de volta a Rivera, né? Começou como titular, foi para o banco no set anterior. Fabiola agora com o Natália. Indefensável. A Fabiola percebendo exatamente isso que eu acabei de falar. Deu a bola um pouco mais cômoda, um pouco mais alta e ela conseguiu aproveitar. A Natália é uma jogadora que, se a bola chegar baixa, ela perde tudo o que ela tem de melhor, né? Se chegar alta, ela tem possibilidade de utilizar todos os ângulos. Paralela, diagonal longa, diagonal curta. Isso é uma das qualidades dela. Fez o seu sétimo ponto no jogo, a Natália. Outra vez Marta pelo meio. Ponto de empate, mais um. Arias. Vem aí Mambru, que aliás, entrou e mudou um pouco a dinâmica, né? Também na questão de ataque do time dominicano. Natália, passe redondinho para a Fabiola. Tem Tandara atacando para fora. Erro de Tandara. 22 a 21. E olha como chegou baixa de novo a bola. Ela não conseguiu nem esticar. Tentou um recurso na paralela, mas não achou a mão de fora. Exatamente isso que o Zé fala. Está mostrando como fazer, né? O gesto técnico para a Fabiola. E é o primeiro tempo pedido pelo Zé Roberto em 3-7. Um momento de maior instabilidade, né? Da seleção brasileira no jogo. É o que é normal também, né? É um time que está sem ritmo de jogo. Me surpreendeu a forma como o Brasil jogou nos primeiros 2-7. Jogou bem demais, melhor do que eu esperava. Esse tipo de erro, esse tipo de situação é normal para um time que está jogando tão pouco junto. Mais uma vez o saque da Mambru. Vai voltar Martínez para a saída da Marte. Aumenta o poderio da sua rede. O Marcos Kiviek. Sacando Mambru. 22 a 21 para a República Dominicana. Saque para cima da Natália. Quebra o passe brasileiro. Fabiola com o Tandara. Bloqueio nela. Recuperação para o contra-ataque com Natália. Pela saída. Ponto do Brasil. Natália muito forte, muito ligada. Bom ataque da Natália. Não era um ataque fácil. Ela praticamente entrou debaixo da bola, mas acelerou rápido o braço. Pegou o bloqueio ainda entrando com as mãos. E conseguiu explorar. Essa é a hora, hein, Jaber? Essa é a hora. É, e o bloqueio estava muito bem postado. 22 a 22. Vamos nessa, Brasil. Para fazer 3 a 0. Para fazer bonito de novo. Ataque de Penha. Ótima defesa da Natália. Levantamento de Fabiola para a Gabi. Bloqueio na Gabi. Algo que não vinha acontecendo. É a única bola que a Gabi enfrentou o bloqueio na partida inteira. Todas as outras bolas no jogo. Ela jogou explorando, jogou usando. A única que ela enfrentou, a bola voltou. 23 a 22. No saque, a ponteira Penha. Natália. Bola alta com o Fabiola. Vai dar moral para a Gabi. Encheu a mão. Ponto do Brasil. Ainda dá. Para dar moral mesmo. A Gabi veio com tudo. Não aliviou, não. Tacou forte. Bola de confiança. Uma jogadora jovem, bastante corajosa. O Brasil cresceu. O Kvyek parou. São dois pontos em disputa, Nauber. Como enfrentar essa situação sabendo que você está próximo de uma vitória? Com moral. E olha quem está no saque. Carol, um dos saques flutuantes, mais venenosos. Esse é um momento de concentração. Esse é um momento de muito foco, mentalizar o melhor saque para poder fechar a partida. A República Dominicana não tem uma recepção tão forte assim. A última passagem da Carol apontou dois pontos em saque. E exatamente nesse terceiro set. Já quebrou o passe, ó. Castilho. É a hora do Brasil. Lá no fundo com Natália para ter a bola do jogo. Fabiola para a Tandara. Bloqueio da República Dominicana na Tandara. Set point. Enfrentou o bloqueio mais uma vez a Tandara. Esse não era o melhor golpe. Não era o melhor ataque. Ela tem possibilidade de fazer outros golpes, né? E não esse atacar para cima do bloqueio de meio. Vamos ver como é que o time reage, né? Para empatar, para se manter vivo no set. Mudança de planos. E aí vem Gabi. Dá saída para a entrada de rede. Gabi. Tem que botar para jogar, né? Ela que está virando. E me surpreende a incompetência na leitura do bloqueio da República Dominicana. A jogadora que está virando bola é lá que tem que marcar. Melhor para a gente, né? Gabi foi a 17 pontos no jogo. Tandara. De novo o passe não sai legal. Está aí a Dela Cruz. Bateu na Natalya. A bola ia para fora. Bateu na Natalya. Mais um set point para as dominicanas. Já tinha tocado também na Fabiana, né? Ela atacou bem, hein? Bloqueio triplo montado. E ela atacou na paralela alta. Está explorando a ponta dos dedos do bloqueio brasileiro. Competência da Dela Cruz. Marte, silêncio total no ginásio Rua Marque. A vantagem é da República Dominicana. Vem o Brasil com o Fabiola. Buscou Fabiana. Castillo já indicou. Marte para a Dela Cruz. Tem pancada no bloqueio do Brasil. Salvando mais um set point. E que seja o ponto da recuperação absoluta. Olha que bola difícil. Foi a Gabi. Compondo o bloqueio triplo. Então a Gabi vai a 18 pontos. Quem sabe agora de saque. Vem a bola de toque. Na Marte. Mambro. Pancada para o chão. Sete longo. Outra vez vantagem. E set point para a República Dominicana. As dominicanas resolveram atacar. Resolveram jogar agora. Tudo com bola alta. Bolas não tão fáceis assim. Bloqueio montado. Mas elas estão tendo uma boa eficiência. E aí a Dela Cruz. Com a terceira chance para fazer 2x1. Camila Bright. Fabiola. Natália. Ataca na diagonal. Bola boa. Ponto do Brasil. Bufo, hein? Fiquei com a impressão de bola fora. Mas nesse ângulo a gente vê que foi muito bem atacada por ela. Uma diagonal curta. Sem defesa. Para Castilho. Comemoração da Líbero Dominicana. Exatamente para induzir a arbitragem. Levantou o braço. Saiu festejando. Tudo igual. A maior dificuldade da seleção na partida até aqui. 26x26. Saque da Fabiana. Bola na mão da Castilho. E o quarto set point para as dominicanas. Era hora de forçar um pouquinho mais esse saque, Nauberto? Eu acho. Eu acho. O Brasil está ganhando por 2x0. Tem consistência. Tem uma margem boa. Dá para forçar. Dá para acreditar um pouco mais no saque. Vai ser testada de novo a recepção brasileira. Está na boa. Valeu, Fabiola. Bola de coragem, hein, Jaga? Tudo bem. A bola está lá em cima. Mas nunca é fácil para a levantadora. Ainda tinha a levantadora Marte da República Dominicana esperando ali embaixo. Momento em que os ataques estão funcionando. Os side-outs das duas equipes estão prevalecendo. Quatro tentativas até aqui frustradas das dominicanas para descontar no jogo. Mais uma vez, o saque não sai tão forte. É ponto do Brasil! Ponto do Brasil para ter, enfim, a bola do jogo. A recepção passou um pouquinho. A Marte tentou buscar a bola de volta, mas já tinha passado. E que seja num ponto de saque agora, Fabiola. Para fazer 3x0. Sacando a levantadora do Brasil. Complicou. Marte levantou. Bloqueio! Bloqueio brasileiro de Carol! O Brasil salva quatro bolas no set. Vira o jogo. E com 29x27 no bloqueio de Carol. 3x0 para cima da República Dominicana. Que grande teste para esse time colocado pelo Zé Roberto. No momento de maior dificuldade, provou que está pronto para encarar qualquer desafio no Alberto. E é mais uma vitória do Brasil. A oitava nesse Grand Prix e oito jogos. O que fica de mais importante para mim nessa partida é a conclusão de que temos um grupo. Temos um grupo muito forte. Temos jogadoras que podem entrar em qualquer situação. A hora do beijinho, olha lá. A hora da economia no telefone. Até amanhã é isso aí, Fabiana. Eu gostei demais do jogo do Brasil. Os dois primeiros sets perfeitos. Os dois primeiros sets irretocáveis. Uma dificuldade maior no terceiro. Coisa que é normal. Mas conseguiu reverter, tirar 4 set points da equipe da República Dominicana. Nota 10 para a equipe reserva do Brasil. E que cumpre o seu último jogo nesta fase de classificação. Neste domingo, 6h30 da manhã pelo horário de Brasília. Você vai acompanhar ao vivo na tela do Sport TV Brasília.